Ah, não acredito que ela não vem correndo Oh, meu babô correndo Correndo por quê? Porque a gente tá atrasado Tá, fala lá então com eles Gente, preste atenção Atenção, atenção por favor Daremos agora as informações de segurança para este voo Observem atentamente os avisos luminosos E o conteúdo dos letreiros Fixados no avião Assim como as instruções dadas pela tripulação Equipamentos devem permanecer desligados Caso algum pertença fique preso entre os assentos Antes de tirá-lo ou mover o assento, nos avise que iremos ajudá-lo A aeronave possui oito saídas de emergência Duas na parte dianteira Quatro na parte central e duas na parte traseira As luzes de emergência indicam as saídas Localizem a saída mais próxima Que poderá estar atrás de você Se a cabine pede a pressão Máscara de oxigênio ficarão automaticamente acima do seu assento Puxem a máscara Coloquem-na sobre o seu nariz e boca Ajustem o elástico em volta da sua cabeça E respire novamente Coloquem a máscara primeiro em você Antes de ajudar crianças ou outras pessoas O equipamento para auxílio à flutuação Está indicado à sua frente Podendo ser seu próprio assento Ou coletivo de salva-vidas Simbrando tudo Música 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 Já cansou? Podemos ir? Não Ai filha, tem frutinha, tem orgulte, tem presunto que você gosta Eu tenho presunto aí amor, por favor Aqui, vamos ver primeiro, calma, calma Olha, de cima Viu? A amor tá representando a família Cristina, mal dá tempo de conversar, ó Minha mãe também já tá no sexto pratinho Dão Maria, a única comportada aqui Comeu só uma frutinha Um pãozinho light Eu também tô nas frutinhas Só Ó do lado Pichinho Cristina faz cara de paisagem não Nayate representando a família Já é o terceiro pratinho dela Altamiro, Maiara, ó Tudo por vocês Eu acho que é mais de uma pessoa Uma pessoa que tá com a família E tem rosa É, porque hoje nós já vai gostar Mas nós não temos ela Não, não tem pra onde? Não, não tem pra onde? Não, tá porque a gente vai pra onde? Ai, que a gente é mais linda, mamãe Deu sono, né filha? Bom dia, nossa primeira parada é aqui no Museu Catavento Lá o nosso passeio hoje é aqui no Museu Catavento Chegamos em Sampo ontem à noite No hotel chegamos 10 horas Então foi chegar, comer, dormir E agora a gente tá aqui E dessa vez a gente trouxe ainda mais pessoas pra nossa viagem Vou mostrar pra vocês Lá no fundo a minha mãe Aí o que a gente tá fazendo? É pegando o Uber Vai minha mãe, Cristina, Nayate, Esté E no outro Uber veio eu, Giovanni, minha sogra Minha sogra odeia aparecer Mas não tem jeito Ai, não vou dar conta Nayate, dá um oi, Nayate Cristina, já conhece Giovanni, a Estézinha Vamos lá comprar o ingresso Já compramos o ingresso Todo mundo na caverna Ó, tá caindo água aí, ó Não, filha, a gente não tá indo embora Tem um monte de coisa Ai, que você não viu, sabe? O que eu vi? O que? Uau, que lindo Giovanna, né? Chegamos na parte Biomas do Brasil Ah, essa é a parte legal dos aquários Filha Estézinha, você viu o tamanho dessa formiga? Chegamos na parte Tá, não consigo ver que parte é essa É parte de quê? Chegamos qual parte agora? Aqui o Nemo Olha lá o Nemo Olha o Nemo Mostra lá Ah Vovonete, vovó Maria Essa é de mentira Vovonete, vovó Maria A vovó quer apresentar Fala, mas isso aí é o quê? Eu não sei o que é isso Tá na placa ali Eu corto essa parte Vai lá, o que que é isso? É aquele tipo de dente Sabre Uau Esse é um animal pré-histórico brasileiro, galera É, ó Viveu no Brasil há Dez mil anos É, agora estamos entrando na parte aqui do engenho Do Museu Catavento Na verdade é muita ilusão de ótica, né? Bem bacana Eu achei que era pintura Depois que você meteu a mão Não parece? Peraí Arco romano, gente Essas partes, elas são soltas Porém não caem Tá vendo? Esse aqui é para os alunos da Sabrina Que não teve infância Ela não teve infância Tá tendo agora Vem aqui, ó Coloca a mão aqui Coloca a mão Coloca a mão Pode colocar Oi? Vem, vem atrás Vou ler Ó Mantenha as mãos na esfera Por alguns minutos Veja o líquido subir no interior Cadê o líquidozinho subindo aqui? Não subiu Oi? Vai, coloca Não, primeiro você coloca o pé aqui Vai, passa o pé Coloca o outro O outro Não, primeiro você coloca o pé Se inscreva no canal. Quando vem aqui no R, você vê um. Olha aqui, gente. Em cada um você vê uma imagem. Que legal! Filha, corre, filha! Ai, Jesus! Momento de muita emoção. Momento de muita emoção, de muita empolgação. Os PJ Max chegou! Vem cá ver os PJ Max. Esté, olha aqui pra tia. A mãe pode fazer tudo o que você sempre quis fazer com a sua filha. Na verdade, é o que você sempre quis fazer com a sua filha. Filha, olha aqui. Tá gostando? Você gosta de quem? De qual deles? Esté, e você? Você gosta de quem, Esté? Eles nem olham pra mim. Qual o nome dela? Corujita! Da Corujita. Todo mundo gosta da Corujita. Quando ela tá terra com a roupa, é Maia. Qual o nome do verdinho? Verdinho? Não! Do azul. Ela é da Ticho. É da Ticho? E o sorriso. Um segundo, vai. Olha lá, tá tampando ela. Filha, depois é você. Vai lá na Corujita. Aí vai, Giovana. Vai lá na Corujita. Mamãe te leva. Vai, Esté. Filha. Vai. Vai, filha. Dá abraço à Corujita. Eu era o seu celular que eu queria pra tirar foto. Ah, tá. Calma aí. Que linda! Giovana! Olha pra casa. A gente pode uma todo mundo ainda? Vamos, vamos, vamos! O nosso programa são agora a saída que são quase meio-dia e ir pro mercado.